Ao invés de publicar assim ó, a Bolsa de Valores derrubou porque não vai ter lucro suficiente, né? Não, eles colocaram Bolsonaro dita o preço do diesel da Petrobras e valor cai na Bolsa de Valores. Isso é a Folha de São Paulo, o lixo da Folha de São Paulo. Depois o Estadão de São Paulo, o valor da Petrobras cai após intervenção de Bolsonaro. Não foi intervenção não, foi porque ficou no mesmo valor. Mas aí, o tiro saiu pela culatra, mais uma vez. O tiro da imprensa, entendeu? Caiu no pé deles mais uma vez e vai tapar a boca deles no início de semana. Sabe o que o presidente fez agora há pouco? Sabe qual foi a medida do presidente Bolsonaro agora há pouco, antes do almoço? Marcou uma reunião de emergência, segura essa aí Brasil, segura essa. O presidente Jair Bolsonaro marcou uma reunião de emergência e disse que vai comparar o preço do combustível no Brasil vendido para outros países e ele quer o mesmo preço no Brasil. Acharam ruim? Acharam ruim dele interferir? Ele quer o mesmo preço da gasolina que é vendido para a Argentina, que é vendido para o Uruguai, que é vendido para o Paraguai, que é vendido para a Bolívia. Ele quer o mesmo preço aqui. O preço da gasolina, o preço do etanol e o preço do botijão de gás. Então, meu amigo, é o presidente, entendeu? Os caras estão achando que o presidente é burro. Os caras estão achando que se bater no presidente, bate, ele vai sair correndo, com o rabinho entre as pernas. Ele não. Ah, é? Caiu porque eu interferi? Mas não vai. E chamou Paulo Guedes, com certeza, né? Chamou Paulo Guedes! Chamou Paulo Guedes lá. Paulo Guedes, o que aconteceu aqui? Não. Não foi porque você interferiu. Foi porque não teve um valor suficiente. Né? Então, natural. Caiu. Ah, é natural? É. Então, marca uma reunião de emergência. Urgência e emergência para terça-feira. E terça-feira nós vamos decidir sobre os valores de combustíveis no Brasil. Porque eu quero saber por que vende para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia. Há um preço lá embaixo e aqui o brasileiro tem que pagar muito caro. Gostou a imprensa? Quero ver alguém divulgar isso. Quero ver alguém ter peito. Está no Palácio do Planalto. Está lá já divulgado. Na TV Brasil. Isso aqui não é o Alberto que está inventando, não. Já está divulgado. Já está publicado. O Alberto não tem exclusividade nenhuma na notícia, não. Já está para todo mundo ficar sabendo. Mas acontece que só divulga quem ama a nação. Só divulga quem ama a bandeira do Brasil. Quem quer sacanear o Brasil vai divulgar isso daqui. Bolsonaro dito o preço do diesel e Petrobras cai 32 bi na Bolsa. Folha de São Paulo. Vai divulgar isso aqui. Após interferência do governo, Petrobras perde 32 bilhões na Bolsa. O Globo. O Estadão de São Paulo. Valor da Petrobras cai 32 bi após intervenção de Bolsonaro. Não foi intervenção, amigo. Ele pediu... Não, não foi porque a intervenção caiu. Houve intervenção do presidente que não quer que aumenta os valores. Opa. Não quero que aumenta não. Baixa aí. O caminhoneiro não vai pagar mais caro aqui não. Baixa aí. Entendeu?